Olá pessoal, tudo bem-vindo ao vídeo? Hoje eu estou aqui mais uma vez de volta no GTA 5 para a gente dar uma olhada em mais um mod. Como sempre, vamos fazer uma coisa elegante. Se liga, cara. Porque eu consigo. Eu consigo. Não, tchau. Vamos guardar daqui. Alguém vai morrer. Alguém vai bater a cara no chão. Primeira pessoa. Muito esquisito, né? Galera, vamos dar uma olhada. Olha como o jato caiu. Vamos dar uma olhada, então, nesse mod elegante que é do Prison Break, cara, do Michael. Oi, Michael, cara. Todo mundo conhece do seriado, né? Se você não esquece do seriado, pelo amor de Deus, assista. Porque é muito bom, cara. Vai até sair uma nova temporada aí, né? Uma extensão do final ali do seriado. Sei lá. Vamos ver se vai ser bom. Esse mod aqui, então, traz o Michael aí, um personagem praticamente principal, né? Do seriado. Ô, meu filho, passa aqui, amigo. Aqui não é conseguir passar. Essa aqui é a versão 2.0. E a versão 1.0 não é que seja pior que essa versão aqui. É bem parecidos. Até as melhorias dessa versão aqui são poucas. A outra versão é como ele se estivesse com roupa normal, sabe? Aqui ele tá com roupa presidiário mesmo, né? O rosto dele é bem parecido. Óbvio que tem algumas diferenças. Não é 100% igual, até porque, né? A gente tá aí usando a mod, né? Os caras feios aí, fez umas gambiarra aí, like a ninja. Tu pode adicionar ele no jogo ou então substituir, como eu fiz aqui. Tá muito elegante. Na verdade, eu ia fazer pra vocês, com vocês, uma missão que tem aqui no GTA V. De fuga, invasão da prisão, na verdade. Pra libertar uma pessoa. Mas não é do online, estilo online. É uma missão que o criador mesmo fez. Mas não dá pra usar, cara. Tem que ser com o Michael ou com o Franklin ou com o Trevor. Então, não deu muito certo, né? Mas, enfim. Tá aqui, então, o Michael do Prison Break, que é um seriado elegante e muito louco, né? Como é que a gente vai fazer, cara? Só pra não perder o ritmo de festa... Vamos pegar esse carrinho aqui? Me presta aí, minha senhora. Me presta aí. Deixa eu pegar aqui esse carrinho conversível, né? Esse carrinho da Xuxa. Eu queria um carrinho desse, cara. Aqui no GTL da Xuxa, né? Mas pra gente, na vida real, não é não. Vamos chegar aqui. Cadê? Na delegacia de Los Santos. E vamos fazer umas coisinhas, né? E tal. Vamos chegar aqui, cara. Vamos indo. Obviamente, eu vou deixar na descrição o link do mod pra quem quiser baixar, jogar também e fazer aquela festa. Sei lá, cara. É muito bom esse seriado. Eu gosto pra caramba, sério. Eu comecei a assistir. Não dei muito... Não dei muita fé. Ah, vai ser um seriado bom e não vai ser essas coisas, né? Rasguei minha boca porque é bom demais, cara. Vamos ir aí, gente. Comendo uma rosquinha. Cadê o chocolate? Que isso? Me respeita. Eu, hein? Agora vai aparecer policial. Deus não sabe onde. Igual formigueiro. Vamos invadir aqui a delegacia. Ô, meu senhor. Eu tô entrando numa bola da delegacia. As pessoas já querem ir atirando. Num coletezinho. Por que não? Cadê? Tem gente aqui? Ô, meu senhor. Libera umas armas aí. Olha. Mói de arma, hein? É que nunca dá pra entrar, né? Infelizmente. Lá vem uma zanta aqui. E esse cara, ele... No seriado, né? É um gênio. Meu Deus do céu. As coisas que ele pensa. A forma que eles fazem na prisão. Prison Break é uma prisão, né? Quem não sabe isso, né? Tô dizendo nada demais. Pelo nome do seriado, já tá pra saber. Vem, Nivalda? A forma que ele escapa. Tá louco, cara. Esse cara é... É muito da moleste. Eu gosto mais da terceira temporada, não. Da segunda temporada. Aqui não dá pra entrar, não? Que maldade, cara. Tem o interiorzinho com celas e tal lá embaixo, né? Pena que eu não tô com nenhum modem. Que... Tire a colisão. Tipo aquele noclip, né? Porque senão a gente conseguiria entrar. Eu não tô com nenhum aqui que dá pra fazer essa gambiarra. Ô, amigo! Morre! Morre! E se vocês quiserem, eu vou trazer essa missão. Que é bem legal, cara. A gente vai libertar um cara aí. É três etapas. Três partes dessa missão. E uma delas a gente vem aqui na delegacia. A outra a gente vai. A última é lá na prisão mesmo. Ali no deserto, né? É bem massa a missão, cara. Eu vou trazer pra vocês. Tem até uma playlist aqui no canal. Com várias missões, né? Quem quiser conferir? Confere aí, cara. Missões no GTA San Andes. A comunidade de missões é bem mais forte. Aqui no GTA 5. Tá engatinhando ainda. Vamos esperar futuramente, né? Mas tá aqui, cara. O Michael depois se escapou. Veio aqui fazer amizade com os carinhas da polícia e tudo, né? Enfim, confiram o link do mod aí na descrição. E as informações do autor também. E é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece de deixar aquele like, aquele favorito. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Tchau! Até o próximo vídeo. Tchau!